Fala pessoal, beleza? Maravilha, como é que vocês estão? Vini Basqueira aqui, espero que esteja tudo certo aí, meu, maravilha, muito som, muita saúde, muita batera sempre, beleza? Olha só, troca de peles hoje, beleza? Vou trocar aqui as Imperor Clear da minha batera, todas as peles, por essa aqui que é a Remo Controlled Sound, a bola preta, né? CS Clear, como o pessoal chama, qual é a diferença? Imperor, filme duplo, 7 milésimos de polegada, Clear, obviamente, filme simples, 10 milésimos de polegada, mais o Dot que é 5, então ela é como se fosse um ambassador, mas com esse Dot aqui, ela dá uma filtrada um pouquinho mais. Qual é que é a diferença que eu vejo, assim, pelo que eu já usei, né? A Imperor é muito mais full, ela tem muito mais projeção, assim, em termos de todas as frequências saírem muito bem, prontinho, grave pronto, médio, agudo, tudo filtradinho. Meu, maravilha, eu não sou muito fã de pele, filme duplo na bateria, pelo menos nessa aqui do estúdio, né? Na batera da estrada é sempre filme duplo, porque aguenta mais a porrada e, tipo, a gente não precisa ficar trocando de pele muito seguido. Essa aqui vai puxar mais tonalidade média pro instrumento, tá? É a característica da Controlled Sound, ela tem um som bastante médio e eu vou ter que me acostumar, eu sei. Infelizmente eu peguei a pele de 18 enganada no lugar de 16, quem sabe seja um bom sinal pra pegar um surdo de 18 da Sonor, olha quem sabe. Mas eu vou trocar ela amanhã, a pele chega amanhã já e, pelo menos hoje, já quero colocar aqui as 4, 8, 10, 12, 14 e dar umas baquetadas e ver qual é que é. Vocês vão acompanhar o processo e eu vou gravar agora aqui notas muito espaçadas dos tambores, tá? Pra vocês perceberem. A baqueta que eu vou usar é importante, ó. Eu vou usar uma 55A, que é entre uma 5A e uma 5B. Ela é uma 5A um pouquinho mais pesada, tá? Tem bastante cor pra essa baqueta aqui, entrega um som bem legal, assim, nos tambores e também dinâmica, obviamente. Então, vocês podem ver que tem pouco gel na batera, eu vou tentar manter o mesmo, não sei se vou conseguir porque cada pele é diferente e eu não gosto dela totalmente aberta, assim. É uma característica de som que eu procuro. Por isso, pronto, vou fazer aqui um breve som muito simples pra vocês entenderem qual é que é o som da batera e depois quando tiver acesso, obviamente, vou curtir mais o som e ver qual é que é. Se vocês quiserem acompanhar todos esses vídeos que estão no meu canal, que estão no Instagram e tudo, estão sendo feitos todos com as Emperor Clear. E a partir de agora, vocês vão conferir a Controled Sound Clear, beleza? É isso aí. Logo a gente fala, vou dar umas baquetadas aqui e depois vou trocar as pedras, beleza? Falou! Som, então! Tchau! 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 Como sempre, o som é do Paulo Albino, magnífico, beleza? Então vá, aqui ó, CS Clear, vamos embora. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vou curtir um pouquinho o som dela aqui. Legenda por Sônia Ruberti Somzera, meu! Somzera de pele! É isso aí, meu! Fica aqui então o comparativo entre a Imperial Clear e a Controlet Sound Clear, beleza? Cara, bota essa pele na tua bateria que você não vai se arrepender. Somzera, controladinho, meu, na medida. Pele filme simples e com puta punch, hein? Pele filme simples com puta punch, meu! Fiquei impressionado, principalmente nos gráficos. É isso aí, canta pra caramba, hein? Não se esqueça, use remo. Até já!